Não é que é esse que vai te beber na razão, eu só quero te deixar Não te vender, eu te toque em pau Puxa do bem, paga no mal Boa somagem cada hora, eu te desvaloar Meus segredos, sempre pra te cantar Te marquei, vou me desvi e não esqueci Não tenho chance de acabar, agora eu vou me ar, vou pegar Se eu não tenho chance de acabar, agora eu vou me ar, vou pegar Se eu não tenho chance de acabar, agora eu vou me ar, vou pegar Puxa do bem, puxa do bem, se eu não quero, é só assistir Eu vou me ar, a vida cheira os olhos, na imaginação Quando não me cansa de amar Não diz assim outros homens, uma paixão que vai eu ver A emoção básica do amor Eu te salvar Mil cervejas feios pra te contar Te bater quando eu te vi Eu não esqueci Não tem chance pra parar Eu vou ganhar Vou pegar a sua mão Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ok, volta pra ela Eu quero que você se livrar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar o meu jeito Eu te vi Eu vou ganhar Eu quero que você se livrar Eu vou gostar Mas não é fácil Eu quero que você se livrar Eu quer que você se livrar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar É a vida que eu sou Sou Cristo É a vida que eu sou Não vai ser fácil Você vai achar pra mim Sou Cristo Você tem que saber Se é o meu jogo E eu vou querer Sou Cristo Sou Cristo Sou Cristo Os olhos E na dor Vou fazer a sério Hoje eu vou acarar Você vai voar pra estrela No ar no anel de estrelas Se me escuta bem Eu vou te ensinar Sou Cristo E a vida que eu sou Não vai ser fácil Sou o que sou, você tem que saber Esse é o meu sonho, e eu nunca sou, baby Sou o que sou, sou o que sou